Hoje eu acordei com saudades de você, Vejei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque, Foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram, E eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram, Aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim. Beijei aquela árvore tão linda onde eu, Com o meu canivete, um coração eu desenhei. Escrevi no coração meu nome junto ao seu, Ser seu grande amor então jurei. O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, Roubando uma rosa amarela pra você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, Crianças que não param de correr. A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim. Aquele bom velhinho que boqueiro foi quem viu, Quando envergonhado de namoro eu lhe falei, Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu, Ao primeiro beijo que eu lhe dei. A gente vai crescendo, vai crescendo e o tempo passa, E nunca esquece a felicidade que encontrou. Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça, Foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim. A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim. A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual... Tudo é igual...